E fala galera, tô começando aqui mais um vídeo do nosso canal da RDCS Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes de a gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a retornar a magia, assim como que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de séries, nós vamos falar da Disney, nós vamos falar de feiticeiros de Waverly Place, porque temos aqui novidades e atualizações sobre a continuação Revival do clássico do Disney Channel, E foi anunciada finalmente a data de estreia da nova série no Disney Channel e também no Disney Plus, aí sim, hein pessoal? Então galera, a gente não comentou aqui no canal em nenhum momento, mas foi uma longa saga que começou ali como um rumor de que a Disney estava planejando, estava considerando fazer uma continuação Revival de Feiticeiros de Waverly Place, trazendo ali o elenco original de volta, mais velhos obviamente, muitos anos desde que teve ali a última temporada da série, trazendo ali a Selena Gomez e os outros atores do elenco para fazer esse Revival, foi confirmado, foi aprovado, a Disney tinha ali encomendado um episódio piloto, agradou pelo visto esse episódio zero e a série ganhou ali carta branca para produzir uma primeira temporada, então eles começaram a filmar e vai estrear ainda esse ano, olha só, hein pessoal? Então é muito bom porque Feiticeiros de Waverly Place, ele faz parte ali de um trio de séries em que as protagonistas se tornaram cantoras pop, que era ali a Miley Cyrus com Hannah Montana, a própria Selena Gomez com Feiticeiros de Waverly Place e você tinha Demi Lovato com Sunny entre estrelas e elas passavam ao mesmo tempo, então foi uma era ali, década de 2000, que marcou uma geração por causa disso, você tinha três super estrelas ali em séries adolescentes, inclusive as três chegaram a passar na televisão aberta, passaram ali na Rede Globo, então a popularidade foi muito grande, não só aqui no Brasil como nos Estados Unidos também, então existe uma grande nostalgia com essas três séries e o Feiticeiros de Waverly Place é um que vai voltar, foi o mais fácil de você fazer um Revival porque a Selena Gomez ativamente é uma atriz hoje em dia, ela teve ali a passagem como cantora, acho que nem faz muitos anos que ela lançou ali a última música, mas ela efetivamente ainda trabalha ali como atriz de televisão, atualmente de stream, né, porque a série sai ali direto aqui dessa forma. Mas vamos comentar em mais detalhes sobre isso e já já a gente comenta mais. Então então tá na tela a notícia vindo diretamente do site TV Lante, site dedicado a tudo quanto é notícia de televisão em geral, televisão aberta, televisão por assinatura, eu vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais, hein, vamos lá aqui ó. Wizards Beyond Waverly Place, a continuação do clássico do Disney Channel, ganha data de estreia. O que começou como uma ilusão no início deste ano, agora é a realidade. Os bruxos de Waverly Place estão de volta, a nova série Wizards Beyond Waverly Place, que seria Feiticeiros Além de Waverly Place, dará continuidade às aventuras da família russo e apresentará uma nova geração de jovens bruxos, estreando bem a tempo para o Halloween. A sequência da série estreará primeiro no Disney Channel, nos Estados Unidos, vai passar primeiro na TV, com dois episódios vindo ao ar no dia 29 de outubro, às 20 horas, horário aqui, da noite. Os primeiros oito episódios estarão disponíveis no dia seguinte no Disney Plus e espera-se que seja um lançamento mundial. Então, apesar de que vai passar um dia antes na TV, a série vai ficar completa no streaming um dia depois. Se você mora nos Estados Unidos, a série também será transmitida no Disney Channel On Demand. Saiu, inclusive, um pôster ali da série, teve ali a postagem oficial. E aqui continua, né? Semanas atrás, pudemos dar uma olhada na próxima série e um vídeo que foi ao ar durante a estreia de Descendentes, na Ascensão do Vermelho, no Disney Channel dos Estados Unidos. E, posteriormente, foi publicado nas redes sociais da emissora. O vídeo mostra David Henry e Selena Gomez de volta ao set como Justin e Alex Russo, bem como os estreantes Janice e Leanne Brown, como Billy, ao Caio Chile, como Roman Russo, Max Matenko, como Milo Russo, Taylo Cora, como Inter e Mimi Giannopoulos, como Giada Russo. Então, vai ter todo um elenco novo ali de atores mais jovens. Por enquanto, espera-se que Selena Gomez seja apenas uma estrela convidada no primeiro episódio. Henry e o resto do elenco estrelarão, né? Vão ser ali personagens fixos. Se isso não bastasse, as estrelas veteranas do Disney Channel, Raven, Simone e Daniele Fischel dirigirão os episódios da primeira temporada. As visões de Raven aí, pra ser diretora. Wizards Beyond Waverly Place segue um adulto, Justin Russo, que escolheu viver uma vida normal e moral com sua família. Giada, Roman e Milo. Quando a irmã de Justin, Alex, traz Billy para casa em busca de ajuda, Justin percebe que precisa tirar o pó de suas habilidades mágicas para ser mentor do mago em treinamento, enquanto faz malabarismos com suas responsabilidades cotidianas e salvaguarda o futuro do mundo bruxo. A série original foi criada por Todd J. Greenwald e exibida por quatro temporadas no Disney Channel, entre 2007 e 2012. Ganhou também dois filmes, Feiticeiros de Aveline Place e o Filme, em 2009, coincidentemente ontem completou 15 anos de sua estreia, e Retorno dos Feiticeiros, Alex vs Alex, em 2013. Então tá aqui, galera, essa aqui é a notícia, né? O que eu acho sobre isso? Bom, bacana, como eu disse, tem ali toda uma geração que ama essa série, então ficaram muito felizes ali quando foi confirmado como oficial o Revival e vai trazer ali o elenco de volta. É uma pena que, pelo visto, a Selena Gomez não vai ser um personagem fixo da série. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Se for um mega sucesso como tá sendo esperado, talvez ela tenha participação maior numa segunda temporada. Vai chegar ali bem a tempo do Halloween, né? Então quase ali final de outubro, dia das bruxas, então vai tá naquele clima, então vai ser bem maneiro. Eu acho que tem aí um grande potencial de dar bom e tem várias temporadas aí e ser ali uma série é hypada assim no Disney Plus. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo, Revival de Feiticeiros de Waverly Place ganha data de lançamento no Disney Channel e Disney Plus. Espera-se aí um lançamento mundial. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Se vocês assistiam, Feiticeiros de Waverly Place na época que passava, tanto ali no Disney Channel quanto também passou na Globo, vocês gostavam da série. Qual era a série adolescente tinha aí da Disney favorita de vocês e que outras dessas séries aí poderiam ganhar uma continuação Revival para os dias de hoje? Deixem nos comentários, milhão de vocês, sobre isso. Mas é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal, quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora, apoiador do nosso canal. Então, botando seja membro aí embaixo. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Feiticeiros de Waverly Place, Disney Channel, Disney Plus, série, teen adolescente, Revival, streaming, televisão e muito mais do nosso canal Nerd Sem Limites. É isso aí. Falou, galera! E até mais! Falou! E até mais! E até mais! Legenda por Sônia Ruberti